Música Bem-vindo, Vendelzinho, a um comissão Quero saber como é que nós somos o nosso mente e a sua cadeira apreciada Eu sou a Marcela, mas lá mesmo estamos aqui pelo meu povo A gente acabou de lançar seis músicas no Spotify Então eu quero convidar você a ir pra lá no Spotify Pra trazer te ver com toda a sua plataforma de papo e querida Pra curtir o nosso som, Vendelzinho, a batida Você é parceiro pessoal, são amigos, tá na Boteca, você vem, você tá na Bota, tá em tudo Quanto que é essa parceria de vocês? Valeu pessoal Essa parceria já vem durando há doze anos Quero só agradecer ele por tudo que eu tenho feito na minha vida É um parceral, né? A gente produziu o som dele, a gente gravar junto, a gente viajar junto É algo surreal, grande amigo, um beijo pra ele Isso acabou de sair, né? Daqui a pouquinho é isso É isso, Vendel, valeu Obrigada, vocês Tchau 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 Tchau